Pessoal, como a gente falou, estamos com recordes à vista. O Ibovespa querendo segurar o nível de 120 mil pontos e buscando o topo, o famoso ataque ao topo no nível de 125 mil. As casas de pesquisa econômica já colocam números como 130, 135, algumas até 140 mil pontos para a expectativa da pontuação do Ibovespa para o fim do ano. Isso é super positivo. Isso vem em cima dessa onda de otimismo com os números da economia real, que é como a gente falou, o índice de serviços, aumento da atividade, a agricultura vindo muito forte. A gente vai falar sobre isso, inclusive, no Show Me Demande de hoje. Então, a gente tem também, pessoal, algo extremamente positivo para a nossa economia em particular, que é uma perspectiva de um novo super ciclo de commodities. Lembra de 2004, 2005? Nessa época, o pessoal brincava que tinha um ditado que era assim, você podia comprar um alface pegando fogo na bolsa que ele valorizava. Foi um momento em que a liquidez era irrestrita, era uma liquidez muito grande. Foi o prelúdio da crise do subprime, onde tinha muito dinheiro fácil, as pessoas lá nos Estados Unidos usavam suas casas, seus imóveis, para fazer hipotecas e tomar empréstimos em cima desses imóveis. E, com isso, houve uma inundação de dinheiro no mercado. Então, as ações subiram de uma forma muito agressiva. E, principalmente, as commodities se beneficiaram muito nesse momento. Foi um grande super ciclo. Ali, entre 2003, 2004, até 2007, 2008, as commodities todas se valorizaram muito. Então, nós estamos num momento onde esse excesso de estímulos econômicos por toda a parte do planeta, Japão, Europa, China, Estados Unidos. Então, para todos os lados, as economias estão sendo estimuladas. Mesmo com os sinais de retomada econômica já cada vez mais claros, o pessoal continua com o pé no acelerador, continua mandando estímulos. Então, não é à toa que a gente viu a China demonstrando agora um crescimento do PIB na faixa de 18% no trimestre. Isso, claro, comparado com uma base fraca, que foi o trimestre da pandemia. Mas, querendo ou não, é um número avassalador, se você considerar que é a segunda maior economia do mundo. Então, a China com um número muito forte no crescimento do PIB. O crescimento da economia americana previsto para algo como 6,5% para esse ano. Em muitos e muitos anos, a gente não viu um crescimento tão forte para a economia americana, que é a maior economia do mundo. São mais de 21 trilhões de dólares o PIB americano. Então, a gente está vendo, pessoal, todos os indícios de um novo super ciclo que vai beneficiar muito as commodities. E quais são essas commodities? Petróleo, bastante. O petróleo que é um dos motores do mundo, um motor do transporte mundial. Os metais, então os metais da construção civil, ferro, aço. Todos esses metais vão ser muito beneficiados com esse crescimento, com o investimento em infraestrutura. Os grandes pacotes que estão sendo negociados nos Estados Unidos, que querem investir em infraestrutura. E também as commodities agrícolas. Nossa especialidade no Brasil, soja, milho, açúcar, café. Então, a gente tem um processo que vai valorizar muito essas commodities. E se a gente somar isso à provável e possível, mas não tão provável, mas possível, desvalorização do dólar por conta da emissão de muitos dólares nesses pacotes de estímulos, isso favorece ainda mais a alta das commodities que são cotadas em dólar. Se o dólar se enfraquece, a commodity nem precisa valorizar. Só do dólar enfraquecer, a commodity vai acabar se valorizando pela desvalorização cambial do dólar. Então, esse novo superciclo de commodities tende a beneficiar muito as economias emergentes, como o Brasil, as economias que têm boa parte da sua produção ligada a esses produtos. Então, isso é algo para a gente ficar muito de olho, porque pode despertar muitas oportunidades de investimento e surfar esse ciclo, surfar essa grande onda de valorização das commodities.